Quem aproveitou as comemorações de fim de ano para viajar de avião quase não enfrentou atrasos nos voos. As decolagens na hora marcada são resultado de um esquema especial criado pela Secretaria de Aviação Civil. Tudo tranquilo para os usuários dos aeroportos brasileiros no período entre o final do ano passado e o início de 2015. Fiz o check-in pela internet, cheguei aqui, está tranquilo, não tem problema algum, entendeu? De acesso. Nós chegamos um pouquinho mais cedo, né, para poder não ter esse problema de fila, né, e está dentro do horário previsto. Foi tudo muito perfeito, né, o check-in aconteceu dentro do prazo calculado, está tudo ok. Cerca de 15 milhões de passageiros passaram pelos principais aeroportos do país nos últimos 15 dias de 2014 e na primeira semana deste ano. Os dados preliminares fazem parte da operação de fim de ano, esquema especial de funcionamento para garantir a segurança e o conforto dos 20 milhões de pessoas que devem passar pelos terminais até o próximo dia 10 de janeiro. Mesmo com o movimento intenso, o balanço da operação é positivo. Nas três primeiras semanas da operação especial nos principais aeroportos do país, os atrasos de mais de 30 minutos aconteceram em pouco mais de 10% dos voos. O índice está dentro do padrão internacional, que considera aceitável uma média de até 15% nos voos atrasados. Estamos rigorosamente dentro das metas e os indicadores daquilo que isso que nos interessa, que é a prestação do serviço aeroportuário, estão bem melhores do que é o patamar admitido como bom a nível internacional. A operação especial inclui reforço no pessoal dos órgãos públicos e na fiscalização da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil e compromissos das empresas aéreas de manterem balcões de check-in com ocupação máxima nos horários de pico e deixarem aviões extras à disposição. A chefe de um grupo de escoteiros que segue do Rio Grande do Sul para o encontro em Natal elogia o funcionamento do aeroporto. Uma longa viagem, 12 horas de viagem, mas por enquanto tudo tranquilo, não tivemos nenhum problema nem de atraso, nem de cancelamentos.